A gente veio aqui na aula de música da Júlia e resolvemos fazer um vlog e olha por que nós estamos. Sobrinha, por que tá chovendo, né Ju? Aí a gente passou ali na lojinha de celulares e compramos uma capinha pro celular novo da Júlia. Né Júlia, você nem mostrou seu celular novo. Mostrou lá dentro da escola de música. É, lá dentro da escola de música ela mostra pra vocês. E a gente acabou de chegar. A Júlia tem vergonha, gente. Eu sei que eu tenho que olhar pra cá, mas eu não consigo. E vamos lá, né pessoal? Ui, chegamos. Deixa eu tirar o guarda-chuva. Um. E a Júlia vai mostrar pra vocês um pouquinho como funciona a aula de canto dela, né Júlia? E aqui a escada é bem escura. Opa. Gente, eu quero avisar vocês que sábado vai ter um sorteio top no canal da Jú. E eu quero todo mundo participando, hein gente? E depois da escola a gente vai dar, se não der tempo, né? Se a escola não acabar muito tarde. A gente vai dar pra passagem no shopping. Bem rapidinho. É, tô querendo, né gente? Ai, ai. Muito curioso a roupa pra trocar. Ai, vai, gente, tá bem ruim. Porque a escada aqui é escura, mas a gente tá chegando. Mas já estamos chegando. Peraí, deixa eu virar aqui. Gente, não conheço a minha mãe. Boa tarde. Já estão as fotos novas? E aí você faz só o i. Inspirou e faz. Tudo igual. Igual para. Isso. Tenta fazer o mesmo som. Tudo no mesmo lugar. Respira melhor. Acabou a escada com um pouquinho de ar. Respira melhor. Bem melhor. Mais uma vez. Respirou. Isso. Respira e prepara melhor. Deixa eu ensinar a preparar. Quando eu vou preparar, é assim. Você inspira. Imagina que você tá cantando. Isso é muito rápido. E depois canta. Se você inspirar e já cantar, aí a voz murcha. O corpinho murcha. Então, inspira. Preparou. Cantou. Tá bom? Então, pensa nessa segunda. Nessas três coisas. Inspirou. Preparou. Para depois cantar. Eu vou te ajudar. Inspira. Prepara. Isso. Inspira. Prepara. E... I... I... Não fui ainda. I... Eu vou te ajudar. Eu penso antes. Vai lá. I... 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 Prepara. Isso. E. Prepara. E. 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 Ótimo. E. E. Oi, gente. Então, acabei de sair da Escola do Música. Daí. Apaio. E. Aí agora. A gente vai pro shopping. Gente. Tá chovendo. E nós estamos aqui debaixo de uma. Alisa. Não sei o que é isso. Né, Júlia? Esperando o Uber. Porque nós vamos de Uber lá pro shopping. Que acabou cedo a aula da Ju. Nós vamos. Dá um spoiler pra galera onde Aôe já morar, filha. Gente. Olha só rapidinho pra cá. Agora faça Faça, faça, faça Nós estamos em frente da casa Onde nós iremos morar Sim, a gente veio dar uma passadinha pra ver como é que estava A gente tá ficando E se vocês querem que a gente grave A mudança A organização Deixe aqui embaixo Eu espero que o YouTube libere Os comentários pra gente Né, Júlia? Nós vamos gravar Gente, pelo amor de Deus Segue meu TikTok É julia.chirley É Shirley Por causa de Anne com E Né, que é a minha série preferida E porque a Lajla trocou meu nome Do TikTok também Mas a gente vai colocar aqui embaixo Mas gente, ó Esse é meu nome e me segue Pelo amor de Deus que eu tô me ajudando Curtem os meus vídeos que eu tô muito roupada Gente, a Júlia tá pedindo Por favor, curtem lá os videozinhos dela Lá do TikTok Eu recomendo todos Gente, tá um trânsito aqui na frente A gente tem que ir no shopping ainda Tá trânsito, gente Muito trânsito Ih, não mostra lá atrás não, mãe Lá atrás o quê? Lá atrás, não mostra não Gente, tá um trânsito pra nada Aqui eu acho que o Uber vai demorar Eu acho que o Uber vai demorar Você tá numa dancinha do TikTok O pessoal deve estar me olhando Dentro do carro Gente, que menina doida é essa? Estamos filmando, galera Gente, eu acho que o pessoal deve fazer uma dança no TikTok, né Aí tem um menino lá na minha sala Que se chama José Que ele fica bem assim A Júlia já pegou esse costume feio Que eu falo que é costume feio De ficar mexendo os braços Né, Júlia? Gente, já tô aqui no shopping Querendo trocar a roupa e tal Aí tô pensando em levar essa máscara aqui Testar e mostrar pra vocês lá em casa Junto com a Bia Só que aí eu não sei se eu vou levar essa máscara Porque eu acho que vem um pouquinho de palmas Ai, mostra a blusa que você escolheu, mãe Ai, caiu aí Segura aí Gente, tem várias máscaras E a Júlia tá querendo uma dessas de carvão Um detox Olha essas covinhas bonitinhas Eu acho que você precisa disso aqui, ó Pra tirar os cravinhos Mas a doer muito Eu acho que eu vou levar esse negócio aqui Ah, vamos lá ver o moletão que você tá querendo É do gosto do pessoal Olha, Júlia Olha, gente, que gracinha Essas embolinhas Vou levar, gente Pra tirar meus cravos Que tem no nariz Porque eu quero ficar muito diferente Eu não gostei disso daí, não Pra ser Sincera Vou dar mais uma olhadinha aqui Essa blusa Ai, tá muito bonita Essa tá linda Ou esse moletão aqui, ó Mas não tá frio pra isso agora, filha Não, por isso Vai chegar outro bem bonito E, gente, nossa, eu amei essa aqui Essa também tá bonita Mas eu amei essa aqui Então leva essa Deixa eu ver Estamos aqui esperando o celular carregar E é isso Gente, mas fica Estou aqui esperando o celular para carregar Descarregar, gente E a capinha nova E olha, gente, a película é super grossa Ela é 3D, né, mãe? 3D Gente, vocês querem um vídeo mostrando um duplo no meu celular? Pra quem não sabe, meu celular era Samsung Mas agora deu um iPhone 6 Oi, pessoal Bom, é igual começar a entrada do vídeo, né? Porque vai ser a continuação do vlog Eu acabei de chegar em casa Estou prontinha pra mostrar pra vocês O que eu comprei na René Eu comprei essa meinha de melancia Super fofa E pra quem quiser me dar sapato É 34,35 Se o tamanho for pequeno Olha, o sapato é 36 Enfim Minha mamãe comprou essa blusa Paela Nem pra eu não mostrar Porque é a dela Mas eu vou mostrar Ai, eu amei Amei também, ó Que bonitinha Show Eu... Nem vou mostrar a minha blusa preferida Que eu comprei Comprei essa blusa verde Super, hiper, mega Power, linda É tipo cropped, ó Fluorescente Não Ai, tem escrito Worst, best, best, ever, ever Ela não é muito colorida Até porque o material dela é fino Meio fofinho Ó, eu comprei essa brigadeirinha também Pra combinar com a minha blusa Minha mãe fala que não combina Mas eu acho que combina Eu achei super fofinho, gente E por último Você mais gostou, né? A Julia tá na vibe, né? Gente, eu comprei cropped Porque eles estão no meio de nós Eles estão entre nós Os ovnis Gente, eu amei Pelo amor de Deus Eu vou casar com essa blusa Mãe, você vai ser minha madrinha Eu gostei também É um cropped, né? Gente, comenta aí Se vocês acham que combina Eu acho que combina E você, mãe? Bem espacial, né? É Eu acho que combina Também acho Mas então, gente Não é uma coisa que eu não tenho Só anota Enfim, gente Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aqui no canal E compartilha o vídeo com os amigos Pera aí, minha entradinha Não para Beijinhos e tchau, tchau Pera aí Tchau 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 Tchau